O que será que é esse som agora? O que é isso? Ah, agora eu já entendi por que elas não foram atrás de você. Vamos combinar, meu amigo. Tu não tem carne nenhuma pra elas comerem. Isso é um baita de um preconceito! Analta Sancho. E a raça Guiri!